Maria Alcântere considera o programa de governo anterior Sira-Halo-Nê, mas a prioridade do mega-projeto Sira, onde o povo continua morrer em Sarnafatim. Alcântere gostou de ouvir a ouvir a abertura do encontro da estrutura do Partido Fretilin e do posto administrativo na Infeito, do município Dili e do salão Larigutu, Sene e Cone Dili, Sábado Semana-Nê. Sene e Cone Dili. Sene e Cone Dili. AIMP, Aliança de Mudança para o Progresso. Raho, atuou o governo, atuou o primeiro-ministro. Se Itamaca continua nessa frente ali, continua na Infeito. Atuou a sai o governo. Depende da vontade da Infeito. Atuou a financiar a contribuir com a estabilidade. Atuou a contribuir com a instabilidade. Atuou a contribuir com a gente do risco da Infeito. Atu a país do incórdoba da Infeito. Atu a tentativa da Infeito. Atu o governo. Atu a tentativa da Infeito. Atu a tentativa da Infeito. Este é o sítio saúdo NB acontece e arrailaram, tamba lá tuirona princípio de NB, eroi no martires e raacara. Abraão Amaral, Aniceto Leite, Zé Amen.